Começam daqui a pouco, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, as inscrições para uma nova seleção de médicos brasileiros e estrangeiros interessados em participar do programa Mais Médicos. Essa é a terceira chamada pública do programa. A prioridade de seleção será para os profissionais do país. Após a inscrição e seleção dos médicos, o Ministério da Saúde vai publicar a relação de municípios participantes e vai abrir o prazo para os profissionais escolherem o local onde querem trabalhar. As inscrições podem ser feitas pela internet. Para médicos formados no Brasil, a inscrição vai até 9 de dezembro. Médicos com registro profissional em outros países devem anexar ao formulário os documentos validados pelos consulados até o dia 13 de dezembro.